E tantos produções, mas já sabem! Ei! Sangra! 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 Mã! 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 Olá, não tem toque! Minha casa é só a vida! Olá, não tem toque! Minha casa é só a vida! Esse é Mauro no bicho! Pingo! Eh! Pingo! Pingo! Eh! Pingo! Pingo! Eh! Iler qui enferma a j ganguei, yeah! Olá Pingo, olá amigo! Pingo! Eh! Pingo! Pingo! Eh! Pingo! Pingo! Eh! Pingo! Pingo! Eh! Pingo! Serra Managai! Eh! Mã! È! Mã! È! Mã! É! Mã! É! ¿À! O que vem!? Ver e ver nas o meu lorique, vejo o sonho chota pink Entramos no clave azar, comigo só quer dançar E aí, 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 e aí Mete esse cabelo abaixo aqui é teu De tanto bebê o telefone perdeu Hoje eu vou beber porque o corpo não é meu Isso não é vida que tá já é nevão Entrasse na roda e nem sabe dançar Mingo. Em, Mingo. Ei... Tome Mangaин. Me tem esse cabelo a pensar que é teu De tanto bebe telefone perdeu Mingo! Hoje eu vou beber porque o corpo não é meu Mingo! Isso não é vida que estás a levar Mingo! Entra-te na roda e nem sabe cantar Mingo! 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 TE MOSMO Amaga! Mingo! 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 Que você me ousse! Mingo! Mego! Ficando! Ese moro rivulou Pitch! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti